Vamos conversar aqui com o jogador Evanilson, ele que fez o único gol até aqui na etapa inicial. Evanilson, qual é a sensação de fazer um gol tão importante como esse, numa equipe tão boa quanto essa equipe do Baixão do Lagoa? É Galvão, boa tarde para todos, né? É bom, né? O carro é... Tá um jogo bem equilibrado, né? Todo o time, todos os dois estão jogando jogo a jogo. Agora o Paulinho cruzou a bola ali pra mim, sobrou, eu fiz, e aí, né? Estamos na vantagem de 1x0 e vamos pra cima no segundo tempo pra sair com a vantagem de passar e ir pra centro-final. Valeu Evanilson, seu repórter Galvão, levando mais informação pro Raul Chirio Esporte, informou, ótica nova visão.